A árvore frutífera em setembro se pulveriza, setembro e outubro, como isso? Então estou aqui respondendo. O CET é o produto que ajuda na pulverização para segurar a pulverização de qualquer árvore frutífera do planeta. De 15 dias? 15 em 15 dias, duas por mês. Pode passar junto com a calda gordaleza ou junto com o enxogre de pulverizar, que não dá bom, que é o cúmulos, que eu trouxe uma foto para ele. Você faz um cúmulos que não dá bom nas árvores frutífera, dá água e põe um pouco dele e pulveriza tudo junto. Quando começa a brotar a luva agora, não, isso é pulverização, ele já deixou de pulverizar, chama cúmulos. Pulverização, ele não dá bom nas árvores frutífera. Uma vez por mês, todo o pomar do mundo pulveriza uma vez por mês. Um pomar de qualquer árvore frutífera com cúmulos. É isso aqui, vocês olharem aqui. O CET é 30 gramas do 3 litros, né? É, então seria 100 litros de água, seria 100 litros de água, 300 gramas do cúmulos, e eu pulverizo 300 mililitros para mim. Rende muito. Esse aqui, o CET, o CET é o seguinte, para 100 litros de água, é um copo de água dele, 150 ml, para 100 litros. Usa muito pouco. Ele é um caramelo escuro. Ele é rico de nitrogênio, cálcio e boro. Esse produto segura a florada das árvores frutífera e deixa a fruta mais doce. Se usa uma vez por mês o ano todo. O ano todo se pulveriza com o CET. Todo mês uma vez. Todo mês uma vez. Inclusive na horta. Horta orgânica, que quer ter uma classe bonita, tomada, tudo que é de horta, uma vez por mês, passar o CET com água. Então se pulveriza com o CET uma vez por mês o ano todo. Uma tampinha para 100 litros. Não. 100 litros, um copo de água, que é 100 litros. É o mesmo que a gente dá a fé, para cada vez um de água. Um copo de água para 100 litros. Aí você vai falar, sério, eu tinha uma máquina de encosta. Presta atenção. 180 ml. O que é que faz? Equivale a um copo de água. Para 100 litros de água. Você vai falar, sério, eu não vou fazer 100 litros. Eu vou fazer só uma máquina de 20 litros de costa. Você tem máquina de pulverizar de costa? É de 20 litros ou de 10? É uma pequena. Pequena o quê? De 5, talvez? Pequena é 5 litros. De 8, 2. Então, então presta atenção. É 5. Está vendo essa tampinha? Para uma pulverizadora de 5 litros, 5 litros, uma tampa cheia dessa é o suficiente. 5. Mas eu não posso preparar tudo e não pulverizando. Depende do teu comar. Tem gente que gasta 100 litros. Aí eu uso 100 litros cada dia a pulverização. Então eu copo dele junto com a pulverização. Tem gente que tem qualquer coisa. Ele usa só uma máquina de 10 litros de água. Se é uma máquina de 5 litros, uma tampa cheia dela. Se é uma máquina de pulverizar com 10 litros de água, duas tampas dela. E se é uma máquina de costa consistente, não é maior? Tem 4 tampas dela. Resolve. Então é só isso. Resolve. Todo mês, uma vez. Não é uma por ano. Todo mês, no teu comar, tem que entrar o sete. Todo mês, uma vez. Tem que ter um solanado. Se puberiza sempre 20 e tarde. Nunca no sol quente. A planta está sempre. Eu faço com isso. Outra puberização se faz depois da chuva pra casa. Se for chover, vai lá tudo. Não, espera o dia. O rádio não fala, a televisão, essa semana não vai chover. Todo mundo puberiza o sítio. Essa semana vai chover. Espera a chuva. Você não vai lavar tudo.